No Brasil, já existem mais de 1 milhão e 200 mil usuários de crack, segundo dados do IBGE. Só no Rio Grande do Sul, o número ultrapassa os 55 mil. E para sair do mundo das drogas, o caminho é longo e difícil. Para ajudar as mulheres dependentes, foi criada uma unidade feminina da comunidade terapêutica Renascer. E nós conversamos com as três primeiras a voltar para casa e viver novamente uma vida normal. Eu vivi por mais de 20 anos na drogadição. Eu tinha uma vida totalmente sem expectativas. Sete anos atrás, eu comecei a me envolver com crack. Foi onde foi a minha destruição. Este último ano que eu usei foi muito terrível. Aí eu vi que era o meu fundo do poço mesmo. Eu não ia, dali eu ia para a coisa pior. Vício, violência, arrependimento. Quem entra no mundo das drogas muitas vezes perde as rédeas da própria vida. Até chegar ao ponto de ver a realidade distorcida e cometer crimes para sustentar o vício. Eu roubava, eu chegava no lugar, se eu tivesse que pegar e tirar proveito de alguma situação, de alguém, de manipular uma pessoa, deixar alguma coisa por cima, assim, eu pegar da pessoa, por causa da droga, eu fazia. Eu perdi a minha filha, a guarda da minha filha, eu perdi a minha casa, eu fui corrida da minha casa com arma na cabeça, pessoas invadiram a minha casa, eu tive que sair de lá escoltada pela polícia para não ser morta. Eu não me dava conta que eu não estava cuidando dele, eu estava destruindo a minha vida e não ajudava ele, porque eu estava sempre com a droga, eu não tinha jeito. Três mulheres, o mesmo problema, muitas vitórias. A primeira delas, admitir que precisavam de ajuda. Desde então, foram nove meses de tratamento intenso. Os percalços no caminho não foram bastante para fazer com que elas desistissem. E hoje, as três se tornaram as primeiras formandas da comunidade terapêutica feminina a renascer. É um trabalho difícil, árduo, que tem suas dificuldades, porque a gente encontra muita dificuldade até de rejeição da própria sociedade, em relação a tratar e trabalhar com a dependência química. Mas as pessoas estão aí, são vidas, são seres humanos que precisam de ajuda, precisam de apoio. Agora, elas partem para uma nova vida, junto com os familiares e amigos. Hoje eu estou conseguindo reconquistar a minha família de novo. Eu não tinha proximidade com a minha irmã. Hoje ela está próxima a mim. Não desejo aquela vida que eu tinha para ninguém, que é uma vida muito horrível. Eu não crio grandes expectativas, porque eu sou uma pessoa realista, entendeu? Se o mundo lá fora é nu e cru, e eu sempre me espero. Eu vou ter que me acordar todos os dias e rever de onde eu vim, me lembrar de onde eu vim, para não querer voltar mais para aquele lugar. E isso não vai ser fácil, eu vou ter que lutar contra mim mesma. É um amadurecimento mesmo. É uma coisa tão especial que eu vou te dizer assim, eu não tenho como te dizer uma palavra para te dizer, só fé. Fé e acreditar. É a única coisa que eu posso dizer que é.